Avaral Júnior aqui ó, na praça da igreja de São Sebastião, movimento aí para o Bolsonaro. Música O bloco do Asselho, redes sociais, Amaral Júnior, aqui da praça da igreja de São Sebastião, mostrando a você aqui a saída da carreata, a mão tocada, enfim, nas ruas de Godó, movimento aí, o Bolsonaro. Música Vamos ao Brasil!